Boa tarde a todos, me chamo Fabrício Cavalcante, sou gerente comercial norte-nordeste da Modern Logistics. Venho aqui em nome da nossa diretoria agradecer a participação na Expolog nesses 15 anos de comemoração. Bom, vim falar um pouco da nossa companhia, a Modern Logistics, que é um operador logístico de carga com frota própria de aeronaves. Esse aqui é a nossa aeronave que vocês poderão ver em alguns aeroportos do Brasil. Somos um operador com Boeing 737-400, com capacidade para 20 toneladas cada aeronave, são 11 posições de carga dentro dessas aeronaves. Somos exclusivamente operadores de carga de aviões cargueiros, não transportamos passageiros. A Modern foi constituída em 2012, é uma empresa genuinamente brasileira. E de 2015 para cá, a gente só vem avançando em vários centros de distribuição pelo país. Então, Jundiaí, Manaus, Viracopos, Recife, Brasília, Rio de Janeiro, Goiânia e Recife, com a operação no Nordeste, é o que a gente pode oferecer hoje para os nossos clientes. A nossa empresa foi fundada por dois americanos, que fundaram a JetBlue e a Azul aqui no Brasil, e logo em seguida vieram a fundar a Modern como a principal companhia deles. Conseguimos ofertar, dentro de todas as nossas operações, um robusto sistema de tecnologia que pode atender os nossos clientes, tanto no aéreo, quanto no armazém, quanto na parte terrestre. Acho que é muito importante a gente ressaltar que, com a Modern, o cliente pode contratar apenas uma única empresa para fazer toda a operação de ponta a ponta. Então, podemos fazer a coleta nos embarcadores diretos, devamos para os nossos centros de distribuição, fazemos os carregamentos das nossas aeronaves, já que a gente tem operação dentro dos aeroportos, fazemos a operação de descarregamento nos aeroportos de destino, levamos a carga para o nosso centro de distribuição, e a partir daí fazemos todas as entregas nos clientes finais, destinatários dos nossos clientes. A Modern conta, então, com uma oferta de armazenagem para os nossos clientes, gestão toda na parte de transporte, toda a operação multimodal, de todas as formas, a parte aérea dentro das nossas aeronaves. Temos uma característica muito especial, que é o transporte de produtos perigosos até a classe 9. Uma estrutura de centro de distribuição com moderno sistema de segurança, controle de acessos, normalmente todos os nossos CDs são em condomínios fechados. Aqui a gente pode exemplificar o nosso centro de distribuição em Jundiaí, que funciona como a nossa matriz, o nosso principal CD. Lá a gente tem, inclusive, monitoramento de controle de clima, com operações muito fortes de farma. A nossa estrutura em Viracopos, que é o nosso hub hoje no Brasil, o nosso principal hub. Nossa estrutura em Manaus, que é onde estou hoje. Aqui a gente tem operações de armazém e operações aéreas integradas dentro do mesmo CD, além da nossa estrutura que tem no aeroporto de Manaus. Nossa estrutura no Teca Brasília, no Terminal de Cargas de Brasília. Nossa estrutura de centro de distribuição em Goiânia. Nossa estrutura no Terminal de Cargas do Rio de Janeiro, com um conceito completamente diferenciado. Dentro do Terminal de Cargas lá do Rio de Janeiro, a gente conseguiu estrutura e espaço suficiente também para a gente fazer operações de armazenagem. Então, praticamente, o avião estaciona na nossa doca e aí a gente consegue fazer operações aéreas de armazenagem dentro do próprio Galeão. Nossa estrutura em Recife, dentro do Terminal de Cargas e começando as nossas operações no Nordeste, por Recife. Atuamos aí nos segmentos de tecnologia, nos segmentos farmas de artigos perigosos, animais vivos, bens de consumo, automotivos e a parte industrial toda. Licenças de Anvisa para toda a nossa parte multimodal e para toda a nossa parte de armazéns. Aqui, alguns clientes que a gente faz questão de dar como referência são clientes importantes, principalmente de Manaus e de São Paulo. Todo o Parque Fabril de Manaus em que a gente está atuando e todo o Parque Fabril lá em São Paulo também. Recife, a gente tem importantes clientes dentro desse contexto e a gente gostaria muito de fazer a expansão já para 2021 para o Ceará. O Ceará é uma praça que a gente gostaria de ter aberto agora em 2020. Infelizmente, em função da pandemia, esse plano passou para 2021, mas certamente em 2021 a gente vai contar com uma planta em Fortaleza, assim como em Recife, para que a gente possa cobrir todo o Nordeste. Então, da minha parte, fico muito grato mais uma vez pelo convite da Expo Log e deixo aqui a nossa apresentação ao dispor de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.